Então, Betinho, é bem mais ou menos por aí, sabe? Pra mim, inclusive, nem esse início, assim, foi o início onde o time estava um pouco se estudando, se ajustando, né? Mas também o Galo fez o gol rápido, nesses 15 primeiros minutos. E até o gol do Corinthians, o Galo era, vamos dizer assim, o controle do jogo, o controle das ações. É uma pena que o Jair cansou, né? O Lucas Gonçalves, na entrevista dele, falou que o Jair pediu pra sair. E quando sai o Jair, o Keno realmente teve uma queda, teve um desencontro. E o Corinthians acabou se aproveitando desse momento aí pra poder chegar aí à vitória. Mas, voltando um pouco aqui, desde o começo, né? Você tá falando aí de esquema, mas é interessante porque pra marcar, né? O Corinthians, ele marcou quase sempre num 4-3-3. E isso foi interessante porque você tinha os três aqui da frente, né? O Yuri Alberto, o William e o Adson. Aqui a bola tá aqui com o Alan, né? Não dá pra ver a bola direito, mas ela tá aqui com o Alan. E o Galo fazia essa saída, né? Com o Alan ali enfiado entre os zagueiros, na maior parte das vezes, né? Não foi sempre também. Jogando o Alonso pra fora, pela esquerda, o Rabelo mais pra fora, pela direita. Um pouco mais de liberdade pro Rabelo, né? Todos os times fazem isso. Eles escolhem, geralmente, marcar pressão ou no volante que baixa, ou no zagueiro que é mais construtor, né? Então, todo time que vai marcar a saída de bola do Galo, geralmente deixa o Nathan com um pouco mais de conforto e marca mais o Alan e o Alonso. E fizeram isso um pouco com o Rabelo. Embora eu ache também que o Rabelo tem mais qualidade pra construir do que o Nathan. Mas foi interessante isso aqui porque se aqui, na linha de trás, nessa primeira linha, né? Se igualavam os jogadores, na verdade a gente tinha superioridade, porque tinha o Everson, né? Com os passes mais longos dele, que achou muitas bolas assim também. Apesar de estar errando algumas que ele não errava, né? Mesmo quando o Galo era pressionado, essa é outra qualidade dele, né? Muito bom debaixo dos gols, muita segurança e muito bom com os pés também. E ele é o desafogo quando o time sobe a pressão encaixadinha desse jeito aqui. Mas como aqui estava bem encaixado, a gente tinha que, nas costas dessa primeira pressão, flutuando aqui, né? Só pra provocar o Betinho, o Jair e o Nath. E nessa linha, nessa segunda linha, o Galo tinha uma superioridade. Aqui não está muito legal de ver, não, né? Eu estou falando linha, mas as linhas quase nunca ficavam tão claras assim. Mas o Galo tinha quatro aqui nessa segunda linha. Tinha o Arana, o Nath, o Jair e o Mariano, que não aparece aqui na imagem, contra três. Que era o Juliano, Juliano sofreu ali com o Arana o primeiro tempo todo, né? O Duque Eirós, que jogou mais por dentro, né? E o Maicon, o Camisa 5, que jogou caindo um pouco mais pela esquerda, embora eles movimentassem muito. Então, esse encaixe estava dando uma superioridade para o Galo no meio. E foi um jogo interessante desse ponto de vista, porque, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, o Galo ganhava todas as segundas bolas, todas. Isso também era fruto da marcação encaixada, que eu vou falar em seguida, mas também dessa questão, dessa superioridade momentânea que a gente tinha no meio, quando o Corinthians tentava marcar a nossa saída de bola com os três jogadores da frente. A segunda linha deles, sempre, ou quase sempre, ficava em desvantagem. Porque aqui atrás, o Wagner estava tomando conta do Keno, vigiava o Keno bem de perto, dando pouco espaço, inclusive. O Fábio Santos saltava nos Arachos, e o Hulk, os dois zagueiros, eles vigiavam ali o Hulk. Então, para ficar um zagueiro na sobra. E a gente tinha uma vantagem aqui nessa segunda linha, nessa linha do meio. Então, esse também foi um dos motivos da gente ter feito um bom primeiro tempo. Óbvio que não foi só isso. Aqui, quem não viu o gol, todo mundo viu, uma pintura o gol do Keno, mas tem uns detalhes bem interessantes na jogada. Essa bola rodou, essa bola veio da esquerda, o Alan tenta jogar pelo meio, o Fábio Santos tira, ela vai para a direita, para o Mariano, depois ela chega lá, ela acaba sobrando ali para o Keno. E aqui é interessante, porque a gente está vendo, o Corinthians postado aqui na frente da área, mas quando o Keno recebe a bola, a gente tem o Arano ultrapassando aqui pela esquerda, e os três aqui de dentro, afundando a linha do Corinthians. Quando o Keno pega a bola, o Hulk afunda, o Nath, e o Zarate, que não aparece aqui na imagem, então a área é muito pesada. Então, eles tiram a marcação, eles abrem um pouco. Quando o Arano passa, o Fagner, ele larga um pouco o Keno, para tentar cobrir aqui as costas, achando que esse passe ia para o Arano. O Juliano aqui, que devia chegar no Keno, não chega. E aqui abriu, porque o Hulk, o Nath e o Zarate afundaram. E o Keno percebeu isso na hora. Você pega a imagem por trás, tem uma câmera que eu acho que até o Galo, que publicou mesmo, é muito nítido. Quando o Arano vai bater, está todo mundo passando, o Arano passando, o Hulk passando, a zaga do Corinthians abre, e o Keno bate justamente nessa brecha. Parece que ele jogou com a mão, foi um gol bonito demais. Mas se tivesse dois goleiros ali, não pegava essa bola de tão caprichoso. Professor. Pois não, professor. Não, vou voltar ao seu raciocínio, só porque tem gente fazendo boas intervenções aqui. Até vou falar aqui duas do Wagner aqui, que está participando aqui, e hoje está acrescentando um abraço para o Rodney, que foi, acho que foi dormir agora. Obrigado pela audiência, viu? Gedeão está aí, Eduardo Farias. Rapidinho, professor. O Wagner, queria que você falasse também sobre isso. O Nath jogou bem demais, o Lucas errou de tirá-lo, também acho, concordo com o Wagner. Estou concordando com o Wagner, até quando ele está me xingando aqui. E ele está falando o seguinte, justiça, cara, justiça no futebol é a bola na rede. Concordo plenamente. Eu vejo que o Atlético, e daí o nosso emputecimento aqui, viu, Wagner? É que o Atlético deixou de jogar em 10 minutos, e não se pode fazer isso. Professor, desculpa aí, mas só tinha que dar um carinho na turma aqui. Não, mas eu concordo com ele com as duas coisas. Primeiro que o Nath jogou muito bem, mas o Jair também jogou bem. O Alan também jogou bem. O Jair teve uma justificativa que falaram que ele estava cansado e pediu para sair, né? Essa foi a fala do... Não, exato. A saída dele, sim. Mas eu digo assim, o jogo dele, né? Foi um jogo diferente, foi um Jair um pouco diferente do que a gente estava vendo antes. Jogou bem. E eu concordo com o Wagner. Justiça é bola na rede, o Corinthians faz muitos gols no final do jogo, e o Galo tem tomado muitos gols no final do jogo, né? Então, assim, eu concordo com ele. Foi eficiente. Um dos motivos que eu acho que o Zará, o Nath, o Jair, e até o Alan, esse meio aqui jogou muito bem. Um dos motivos foi eles jogarem mais próximos. Quase em todas as fases do campo, aqui a saída de bola, a bola está aqui com o Alonso, né? O amigo da Angélica está aqui, o Rabelo. E você vê que os nossos volantes, meios, estão sempre flutuando aqui, atrás da primeira, estavam sempre flutuando, atrás da primeira pressão do Corinthians, né? Muita movimentação, muita alternância de altura aqui. Mas isso, em todas as fases do campo, eles estiveram mais próximos e se associavam mais, se procuravam mais. Então, isso ajudou muito no jogo coletivo, dá mais segurança aqui no meio, aqui por dentro, né? Isso ajudou também na própria questão da marcação. Como se não bastasse, né? Eles estarem mais próximos. Óbvio que não foi um jogo inteiro assim, mas em vários momentos do jogo, mais próximos. tanto na saída, quanto no ataque. Aqui, a bola está com o Corinthians, né? A bola está aqui embaixo com o Fábio Santos, aqui é o Duque Eiroz, a zaga do Corinthians aqui não aparece. E aqui a gente está vendo o Nátio, né? Aqui, o Alan aqui, e o Jair aqui. Então, mesmo quando estava sem a bola, eles jogavam mais próximo. E outra coisa que fez eles se destacarem, foram os que mais armaram no jogo, né? O Nátio e o Jair, acho que três ou quatro desarmam escada. O Alan, três desarmam, várias interceptações. Foi o que alguém comentou no chat aí, a marcação para esse jogo foi diferente. A gente não teve mais aquela bendita marcação mista, que a gente bateu nela o tempo inteiro. O que era a marcação mista? Por fora, tinha os encaixes, no corredor lateral esquerdo e no corredor lateral direito, mas aqui por dentro os caras marcavam o espaço. Esse jogo não. Esse jogo a gente está vendo aqui uma vaga lembrança, né? Do que era com o Cuca, cada um pegava o seu. O cara entrava no setor ali, tinha uma perseguição, tinha um encaixe, era automático. Então, o Keno, óbvio, aqui por fora não muda, né? O Keno pegava o Fagner, quando o Galo estava sem a bola. O Zaraxo bidiava o Fábio Santos. Mas aqui a gente está vendo, o Maicon caiu, que o Alain encaixou nele. O Juliano, aqui eles inverteram, né? Em algum momento. Mas quando trocava era a mesma coisa. O Juliano caiu aqui, o Jair inverteu nele. O Nátio está ali pressionando, né? O Duque Eiroz, que ia receber a bola. Então, a marcação já que lembra um pouco aquilo que a gente sempre fala, né? Betinho, Angélica, que os jogadores estavam acostumados a fazer, os encaixes individuais, que eram mais fáceis de assimilar, facilita, aumenta. Para o Galo, isso ajuda muito, né? Aumenta o número de desarmes, aumenta o número de interceptações, né? Então, você pega os números aí, nos nossos volantes e meias, foram dos que mais desarmaram também, porque a marcação mudou. Eu não lembro quem comentou aqui, passou muito rápido, mas para esse jogo, foi um dos ajustes imediatos que o Lucas Gonçalves fez. Sair daquela marcação mais mista, né? Betinho, Angélica, e ir para a marcação mais, um encaixe mais individual. Isso também dificultou demais o jogo para o Corinthians, né? Porque eles não tinham liberdade. Aqui não aparece na imagem, né, Betinho? O Corinthians queria muito... Cara, você vê ali o William, o William não jogou... O William, que é um jogador com grande qualidade técnica, não conseguiu produzir nada. O Atlético é um time muito bom, gente. E aí você fica emputecido, invocado, para não falar outra coisa, de o Atlético ter dado um mole desse, porque o time do Corinthians tem boas peças. Esse do Queiroz, na distribuição da primeira bola, é um bom volante, cara. É um bom volante. E ele não teve facilidade para poder iniciar essa construção de jogo, tanto é que ele perdeu muitas bolas. Eu vi um colega do lado que estava falando o seguinte, esse menino está querendo entregar o jogo. e ele não estava querendo entregar o jogo, ele estava querendo construir, mas não estava tendo facilidade, exatamente por esses fatores que você está abordando. E aí o Atlético concebe uma falta de rendimento em fim de partida que... Enfim, vai lá, professor. Aqui não aparece na imagem, mas você falou aí do William, o Mariano encaixava nele aqui, pela nossa direita, então também não teve jogo fácil para o William, criou muito pouco. Então a marcação estava encaixadinha, estava legal, estava legal de acompanhar esses movimentos. Outra coisa interessante, porque com o treinador anterior, o Galo marcava no 4-4-2, e esses dois da frente, eles quase sempre ficavam depois da linha da bola. Nesse jogo, a gente via quase sempre o Nath com a preocupação visível de voltar para trás da linha da bola, deixava só o Hulk mais à frente. Mas muitas vezes, professor, muitas vezes eu vi o Nath fazendo a função que ele sempre pode fazer, que era, em alguns momentos, até mais à frente do que o Keno no ataque do Galo, isso em vários momentos, principalmente no primeiro tempo. Não sei se você percebeu isso, ele não consegue deixar de participar no ataque. Totalmente. Eu estou me referindo assim, sem a bola, ele tinha uma preocupação que não existia antes, e obviamente era a orientação do treinador, ele voltava sempre para trás da linha da bola. Com a bola, é isso que você falou, aqui ele está na área aqui, ele estava o tempo inteiro pisando na área, que é o jogo dele. Ele tem essa facilidade de pisar na área, de identificar o espaço, às vezes de criar o espaço também. Então, ele voltou a fazer esse jogo dele também. A diferença é que, sem a bola, ele estava se preocupado em vir para trás da linha da bola, para ser mais um ali, para ajudar os meninos ali no meio. Isso também deu uma segurança muito grande no primeiro tempo. Então, o Lucas fez poucos ajustes, na minha opinião, óbvio. Melhoraram sensivelmente, a gente fez um primeiro tempo muito bom, muito seguro, o Corinthians não teve muitas oportunidades. A gente teve, pelo menos, duas grandes oportunidades de ampliar o jogo, uma foi essa. E aí, eu faço uma ressalva aqui. Aqui, o Hulk, ele recebe essa bola, e ele, aqui a bola está bem chegando no pé dele, e ele domina ela com o pé esquerdo, que é o pé forte dele. Mas aí, ele toma a decisão errada, porque quando ele domina com o pé esquerdo, ele domina com o pé que está mais próximo do cara que ia pressionar ele. E como ele domina com o lado de fora do pé esquerdo, da bola, escapa na direção do zagueiro. Então, o intuitivo, o correto, seria dominar com o pé direito, deixando a bola correr para a frente, para ele poder fazer o arremate, para ele poder dar o chute. Mas eu tenho notado, e muita gente critica o Hulk, e esse jogo, ele foi muito mal. Ele matou praticamente todas as nossas jogadas de ataque, todos os contra-ataques. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam com raiva, é óbvio que eu não quero que o Hulk saia do time. É lógico que eu não esqueci quem é o Hulk. É óbvio que o Hulk é o cara mais decisivo que a gente tem, que não se omite nunca. Mas o futebol tem a dimensão técnica, tática, física e mental. Então, é isso. Tinha essa máscara lá ontem. O futebol é técnica, tática, física e mental. E quando essas quatro dimensões não estão legais, isso pesa no campo. O cara tem a tomada de decisão ruim. O cara não consegue raciocinar com a rapidez necessária. Então, talvez, possa ser alguma coisa nesse sentido. Porque ontem, no domingo, o Hulk fez um jogo muito abaixo do que é o normal dele. Muito abaixo. É óbvio que isso não quer dizer nada. É óbvio que qualquer jogador faz um jogo muito abaixo do seu normal. É óbvio que o coletivo influencia. É óbvio que a questão do treino, do treinador influencia. se você pega o início... Alguns jogos do Cristiano Ronaldo quando ele volta para o Manchester United, por exemplo, foram horríveis. A gente está falando do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu só quero dizer que isso é normal, essa oscilação. Não tem nada de anormal nisso. Mas no domingo ele estava muito abaixo. E eu tenho certeza que a volta do Kuka vai ser boa demais para ele. porque o Kuka, além de ajustar o time coletivamente, ele ajusta muito essa coisa individual quando ela não começa a funcionar. Ele acha o melhor encaixe, ele acha o melhor posicionamento. Ele identifica rápido qual é o problema, o que está acontecendo com o jogador que não está conseguindo render. Então, minhas esperanças se renovam mais ainda. Não podia ter um cara melhor para voltar para o Galo do que o nosso, como diz a Angélica, ame ou odeie, o Kuka. Então, acho que para o Hulk vai ser ótimo esse retorno dele. Porque o Kuka entende como ele joga, como ele gosta de jogar, o que tem que ser feito para ele poder render melhor. Então, assim, eu acho que esse é mais um dos problemas que será resolvido. Mas volto a dizer, a gente está falando do Hulk. É o cara do time, é o destaque do time. O Givanildo está aí te escutando, professor. Pois é. Então, viu, Sérgio Givanildo, eu não quero que o senhor saia, mas que o senhor matou tudo naquele jogo. Isso aí, infelizmente, é uma verdade também. É o aluguel, professor. É o aluguel. Não, pois é. Só aproveitando aqui, Givanildo, que você está aqui, eu concordo com todo mundo que fala, é o aluguel, tem que pagar todo dia, meu filho. Tem que se provar todo dia. Futebol é isso. Mas eu concordo com todo mundo que fala assim, o senhor está pilhado demais. e isso está tirando o foco do jogo. É da natureza... É igual a câmera que vai, cara. A câmera fica ligada. A gente sabe, é da natureza do Hulk essa conversa, tentar esse diálogo, até reclamar mesmo com o juiz, isso é dele, sempre foi, desde que ele chegou. Mas ultimamente isso está deixando ele muito pilhado, cara. E, cara, a gente está falando de foco. O time perde o foco, ele perde o foco muitas vezes. Ele sai do jogo muitas vezes. Arbitrais têm irritado ele demais. E ele tem que, sabe, continuar na dele, óbvio, pressionando, reclamando, conversando com os caras, porque ele é o Hulk, mas ele não pode se dar ao luxo de perder o foco por causa disso, não. é o Hulk. o Hulk. O Hulk. O Hulk.